E a situação do Magrão no Inter acabou ganhando mais um capítulo polêmico nessa sexta-feira. Isso porque o jornalista Thiago Suman, que já tem falado muito sobre uma suposta relação entre o Magrão e o atleta Luca Drummond, trouxe um áudio muito forte nessa sexta, do próprio filho do dirigente do Internacional. Neste áudio, Pedro Rodrigues, filho do Magrão, fala com seu ex-agente de que o Magrão estaria tratando de trazê-lo para o Internacional. E que isto, inclusive, teria o aval do presidente Alessandro Barcelos. Bom, antes da gente continuar, escuta aí o áudio. Fala André, te liguei porque eu conversei com meu pai aqui agora, ele me ligou para falar sobre o Inter e tal. E ele deu ok se eu quisesse ir e o presidente também. Então dá para a gente começar a trabalhar nisso. Se ele disse que com o Sounders ele consegue resolver, ele vem aqui ou ele liga, não sei como ele vai fazer. Mas no Inter, disse que você precisa ir para lá para resolver isso, eu não entendi muito bem essa parte. Mas é isso, vamos embora para cima. Meu pai disse que eu posso jogar só em junho, né? Ou só ir em junho, não sei. Mas, não sei se você sabe também. Se eu já posso ir antes e jogar só em junho, eu posso ir só em junho, entendeu? Bom, como tu pôde ouvir, no áudio, Pedro Rodrigues, filho do Magrão, 20 anos de idade, ele é claríssimo de que o seu pai estaria dando um jeito de trazê-lo para o Internacional. E que tudo já estaria bem alinhado, inclusive com o presidente Alessandro Barcelos. Lembrando, Pedro Rodrigues tem contrato com uma equipe dos Estados Unidos. Inclusive, ele diz, neste áudio também, que o Magrão supostamente iria aos Estados Unidos tratar dessa liberação. É um áudio que, repito, é forte em uma relação que já está muito desgastada entre a torcida do Internacional e o dirigente, que como jogador fez muito pela história do Inter. Mas agora, como dirigente, está sendo muito questionado. Mas vamos por partes. A primeira coisa, é ilegal? Seria ilegal o Magrão trazer o seu filho para o Internacional? Não é ilegal. Isso é bem importante deixar claro. Não há ilegalidade neste ato. Agora a gente pode discutir se isto é ético, se isto é moral. E aí vai muito da interpretação de cada pessoa. Eu estou aqui para te dar a minha interpretação, para te dar a minha opinião, para ti que me acompanha. Para mim é imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Supostamente utilizar da sua influência para beneficiar o seu filho e colocá-lo no clube no qual ele é empregado, ao meu ver, isto é imoral. Isto não é ético. Mas, repito, é questão de opinião. Porém, não é ilegal. Cabe ressaltar o seguinte, que não seria a primeira vez que o filho de um dirigente jogaria no Internacional. Isto já aconteceu, inclusive, em gestões passadas, com filhos de presidente do clube. Isto já aconteceu anteriormente e não seria novidade no Internacional. Só que é mais um fato, mais uma coisa que estremece ainda mais a relação do Magrão com o torcedor do Inter. Porque já teve toda aquela situação de um suposto envolvimento com o Luca Drummond, trazido também pelo jornalista Tiago Suman. O Luca Drummond que, supostamente, não teria sido aprovado no processo para as categorias de base do Internacional. E o Magrão, supostamente, teria bancado a contratação do jogador. O Inter diz, oficialmente, de que não há nada disso. De que o Luca Drummond passou por todos os processos previstos de seleção e, por isso, foi contratado. Mas o próprio jornalista Tiago Suman afirma que o Gustavo Grossi confirmou para ele que o Luca Drummond não havia sido aprovado. Mas, enfim, tudo isso daí está abalando. Essas suposições, essas matérias jornalísticas estão abalando ainda mais a relação do Magrão com o torcedor do Internacional. E eu não vou te dizer que este assunto de ele querer trazer o seu filho para o Internacional, supostamente utilizar o seu cargo para trazer o seu filho para o Inter, não é grave. Repito, não é ilegal, mas, para mim, é grave. Pois ele, supostamente, estaria utilizando da sua influência, do seu cargo, para trazer o jogador para o clube que não passou pelos processos devidos de avaliação para realmente ser contratado. E, ao meu ver, seria mais grave ainda o presidente Alessandro Barcelos ter compactuado com isso. Porque o filho do Magrão é claro neste áudio que o presidente do Internacional já teria concordado com isso. Nós estamos falando de um jogador que está nos Estados Unidos. Como? Que o presidente do Internacional já teria confirmado, já teria aceitado este jogador vindo para o clube sem passar por todos os processos de seleção do clube. Isso, para mim, também é o mais impactante nisso tudo. Porque a atual gestão foi eleita falando muito em ciência de dados, em processos envolvendo ciência, análise. E agora nós temos um áudio de um filho de um ex-jogador do clube e mais, do filho de um dirigente com alto cargo no clube, confirmando que já estaria tudo alinhado para que ele viesse para o Internacional. Quais critérios teriam sido utilizados para fechar essa contratação? Quais seriam os motivos que levariam o Inter a trazer o filho do Magrão para jogar no clube? Nós não estamos falando de jogadores que vêm aqui jogar de graça para ser testado. O filho do Magrão, com certeza, receberia salário no Internacional, assim como tantos outros atletas. Então é um áudio forte, é um áudio que, na situação atual e na relação atual do Magrão com o Internacional, compromete ainda mais, mas, repito, não há ilegalidade. Ao meu ver, é imoral, ao meu ver, não é ético este processo, e não somente pelo Magrão, assim como para mim não era moral e também não era ético o que acontecia com filhos de ex-presidentes vindo jogar no clube. Ao meu ver, isso não pode acontecer, o clube não pode estar contratando e dando chances só porque o pai de fulano, o ciclano, estão em cargos de liderança. Então é algo que abala ainda um pouco mais. E, novamente, eu vou bater naquela tecla. Estão sendo feitas uma série de denúncias, que até o momento não comprovaram nenhuma ilegalidade, mas é uma série de denúncias. E está muito naquele negócio de o Inter responder em uma página e meia para os conselheiros, de o Magrão fazer uma nota em suas redes sociais e o Inter para a torcida não se manifestar. É o nome do Internacional que está envolvido em polêmica. É o nome da instituição que está envolvido em toda essa situação, em todas estas denúncias, em todas estas suposições. Já era para o presidente Alessandro Barcelos, assim como o próprio Magrão, terem vindo a público, convocado uma coletiva para esclarecer, mostrar documentos, se for necessário, e esclarecer a situação. O torcedor colorado está no meio disso tudo, sem nenhum posicionamento oficial e institucional em relação a esta situação. São muitas denúncias, são muitas suposições envolvendo o nome do clube, e o clube parece não estar ligando com isso. Ao meu ver, a atual gestão do Internacional, nesta situação, está sendo omissa. Não está protegendo o nome da instituição. Não está defendendo o nome da instituição. Não está prestando esclarecimentos para a imprensa e também para a torcida. Ao meu ver, este é o maior erro em toda essa série de denúncias e em toda essa série de suposições. E agora, antes da gente encerrar este vídeo, eu quero a tua opinião. Tu acha que o Magrão tem que seguir no Internacional? Ou tu acha que já deu, que ele tem que sair para preservar a própria instituição e a própria imagem em meio a esta polêmica toda? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. Eu gosto de saber a tua opinião. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!